Você matou em mim O amor, a ilusão Agora quer voltar Não vou lhe dar o meu perdão O muito que sofri Por você não vou sofrer jamais O muito que chorei Por você também não vou chorar Eu lhe dei felicidade E meu nome e prazer lá Por orgulho e maldade Destruíste o nosso lar Por orgulho e maldade Destruíste o nosso lar Você matou em mim O amor, a ilusão E agora quer voltar Não vou lhe dar o meu perdão Eu não O muito que sofri Por você não vou sofrer jamais O muito que chorei Por você também não vou chorar Eu lhe dei felicidade E meu nome e prazer lá Por orgulho e maldade Por orgulho e maldade Destruíste o nosso lar Por orgulho e maldade Destruíste o nosso lar Destruíste o nosso lar